Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes, eu sou a Paula Feb e nós somos a Serial Chicks e o nosso assassino de hoje é Febrônio, Índio do Brasil. Febrônio, Índio do Brasil, provavelmente nasceu em 14 de janeiro de 1895 em Jequitinhonha, Minas Gerais. Tinha crenças religiosas únicas e se apresentava como o Filho da Luz. Teve 8 entradas na casa de detenção e condenado 3 vezes. Foi preso pela polícia 37 vezes. Estuprava e abusava sexualmente de suas vítimas. Foi tema de marchinhas de carnaval e na década de 30 era comum os pais falarem para os filhos, cuidado senão Febrônio vem te pegar. Muitas vezes até os tatuava antes de matá-los. Morreu dia 27 de agosto de 1984, já idoso. Então, a gente estava pensando aqui sobre qual serial killer brasileiro a gente vai falar. E aí são vários nomes, várias histórias, a gente já conhece muitas delas, algumas são até mais recentes. Então a gente ficou fazendo brainstorming por um tempo. Só que o que acontece, a gente estava conversando e a princípio nós ficamos muito empolgadas para falar sobre serial killers brasileiros, mas depois a gente começou a cair em umas... Armadilhas. Indagações, assim. Basicamente o que acontece é o seguinte, nós não queremos prejudicar ninguém. Isso significa que essas pessoas têm família e essas pessoas, muitas delas ainda estão vivas. E a gente estava com muito medo de cometer algum tipo de injustiça. Com vítima, família de vítima... E até a família... E até a família do próprio assassino. E talvez até o assassino falando alguma coisa que não é verdade. Porque querendo ou não, você não gostar ou admirar uma pessoa não vem ao caso. A gente não pode mentir. E às vezes a informação que chega até a gente é equivocada. E não tem, às vezes, como checar esses fatos. Então, pensando em tudo isso e também levando em consideração que vocês pediram para ver alguns assassinos brasileiros, nós decidimos, por hora, não... Nós vamos falar sobre os assassinos brasileiros, mas a gente colocou pelo menos, por enquanto, uma meta de só falar daqueles que já faleceram. E tentando, lógico, manter toda essa informação a mais exata possível. Eu espero que vocês entendam os nossos motivos. São bons motivos, vai. São bons motivos se a gente não quer... O canal foi feito como uma coisa positiva. Passar conhecimento. Sem conhecimento do mal, você não tem como combater esse mal. E a gente também não quer criar expectativa e, de repente, não cumprir, né? Exatamente. O índio, ele é uma figura muito esquisita, porque ele tem alguns traços em comuns com outros assassinos em série. Por exemplo, a infância parecida com a do gay, seu pai. Muito violento, alcoólatra, batia muito em todos os irmãos da mãe dele e tal. Ele tem algumas coisas em comum com o Albert Fish, porque ele usou mais de uma vez esse atrativo do vou te oferecer um emprego para atrair jovens ou menores de idade, só homens, só moços, para o mato para conseguir cometer o crime. Ao mesmo tempo, ele tem uma coisa que é muito dele, algumas coisas muito únicas dele. Uma delas é a coisa da tatuagem. A gente tinha o peito tatuado. Ele, isso inclusive é um prato cheio para a psicanálise, né? Porque ele, em um sonho, ele viu uma mulher noira com os cabelos longos, dizendo que Deus não havia morrido e a missão dele na terra seria falar sobre Deus, né? Difundir o conhecimento sobre Deus e ele teria que tatuar os meninos. Deus vivo, mesmo que com o emprego da força. E na cabeça dele, assim... A gente não sabe se isso é verdade ou se é uma coisa que ele falou na hora que ele foi pego, mas ele falava que ele matava por esses motivos religiosos, que tipo, não faz sentido, porque ele matava para conseguir consumar o estupro desses meninos, basicamente. É que misturava espiritismo com livre pensamento, que só tem coisa mais básica possível, né? Ou seja, é meio que uma... Desculpa, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou fazendo em nome de Deus, cara. É, mas na verdade, se a gente pensa na estrutura psicanalítica, né? Existe a neurose e existe a psicose. A diferença entre esses dois, tudo bem, tem várias diferenças, mas a maior diferença é que, por exemplo, quando a gente fala sobre delírios, né? Um neurótico, digamos assim, se ele acha que ele ouve vozes, se ele... Se ele tem até alguma ligação religiosa, enfim... E ele acha que ele vê algumas imagens ou ele ouve algumas coisas, ele vai contestar aquilo. Ele vai falar, nossa, eu estou ouvindo vozes, não, eu estou ficando louco, não acredito nisso. Enfim, ele vai contestar de alguma maneira. Agora, o psicótico vai ouvir e vai achar que aquilo é verdade. Normalmente isso vem pelas vozes, mas também pode vir por sonhos, né? Que foi o caso dele de ter visto uma mulher e ter feito o que ele achava que ela havia mandado ele fazer. É muito importante falar sobre o comportamento dele. Era um cara que, basicamente, ficava viajando de um lugar pro outro cometendo vários tipos de delitos. É fraude, roubo, sequestro... A maioria dos assassinos em série, eles não cometem tantos outros crimes porque eles sabem que isso vai chamar atenção pra eles e eles não tem necessidade de furtar, por exemplo. A necessidade é voltada pra aquela fantasia específica. Não importa o que seja, é bem assim, é aquilo que ele quer. E o índio é uma coisa assim, tipo, eu vou sair fazendo loucuras assim, tipo, o tempo todo. É meio bizarro. Mas eu acho que também tinha a ver com a construção, não construção social, mas a realidade social onde ele estava inserido. Que ele precisava... Sabe, ele precisava... Mas eu acho assim, roubo é uma coisa, mas chantagem... Sabe, tem uns crimes... Claro, ele já era psicótico. Então, como um psicótico agiria se tivesse que fazer algumas coisas, né? E dentro do livre pensamento. Dentro do livre pensamento. Fregando livre pensamento. Então, o que é macabro pra mim é imaginar o sofrimento de um menino, Aquele cara tatuando ele. E tatuando não é com a maquininha de hoje, né? Tatuando daquele jeito. E os meninos... Com facão, né? Sim. Aceitando aquela tatuagem. Tipo, pai, se eu deixar esse cara me tatuar, eu vou embora. E muitos aceitavam por medo, né? Sim, claro. Porque pelo menos eu vou sobreviver a isso. Então, enfim, né? O sofrimento proporcionado a esses meninos, antes do crime, de uma crueldade. E o tempo que leva pra fazer uma tatuagem também, né? Então, você tem que estar com a cabeça na quinta. E a tatuagem, até vou falar pra vocês aqui, ó. Era uma inscrição com D, C, V, X, V e I. Que significava, Deus vivo ainda que com o emprego da força, na cabeça dele. Nessa religião que não existia. Essa religião de livre pensamento, cara. Então, assim, eu achei até que fossem números romanos, né? É a primeira vez que você olha, você faz com uma data, né? Mas não faz sentido com uma data. Outra coisa que é curiosa em relação ao febrônio. É como a gente tinha falado sobre os dentes, né? No Dahmer. É que ele se fez passar por dentista. Ele chegou a arrancar vários dentes de pacientes dele. E teve uma mulher, uma paciente vítima, na verdade, uma vítima especificamente, que ele tirou quatro dentes dela. Quando, na verdade, ela não precisava tirar nenhum ou um. Ele ainda mandou que ela fizesse bochecho com álcool pós procedimento. E são atitudes assim, que não é aquela, deu a louca e ele saiu fazendo isso. Não, ele se fez passar por um dentista, atendeu várias pessoas. Várias pessoas. E prejudicou muito essas pessoas. E além, não é uma coisa que vai além do prazer daquele momento de estar fazendo aquilo, porque mandou a mulher ir pra casa e fazer uma coisa cara, sabe? Não, ela fez na frente dele. No consultório, ele entregou algo. Ah, você pode ir. Mas você acha que isso foi assim, pra ter aquele... Sadismo. Sadismo. É. Porque ele sentia prazer ao tatuar as crianças. E ele sentia prazer ao ver isso, né? A mulher sofrendo lá com aquele álcool na boca. Imagina, imagina a dor, imagina o quanto ela tava sangrando, né? Sim, mas não é nenhum procedimento feito hoje em dia, que já é uma merda. É, estamos falando de 1900 e... por volta de 1920, né? 24, 26, por aí. Sim. Então, nossa, é impensável. Inclusive, ele se fez de dentista e pouco tempo depois, né? Quando começaram a achar alguma coisa estranha ali, ele se fez passar por médico. Ele chegou a fazer várias cirurgias e vários partos. E uma das mulheres, inclusive, morreu nas mãos dele. Quando eu falei dos dentes, por exemplo, a gente pensa, ah, é só o sadismo, né? Só o sadismo levou ele a ter esse tipo de comportamento. Mas ele chegou a roubar uma cabeça, um crânico, de um cemitério. E dentro de uma lata de querosene, enfim, a cabeça tava fedendo, né? Já. E ele deixou lá, né, numa solução pra tirar aquele cheiro. E assim que ele terminou esse procedimento, ele arrancou os dentes desse crânio também. Acredito eu que o crânio não sentiu nada, mas... Então a gente não pode falar que foi pelo sadismo só. Realmente eu acho que existe uma fixação na fase oral aí. É uma coisa que... Assim, fisicamente dele, fora as tatuagens, ele tinha... Eu esqueci o nome daquela condição, mas é mega... Que ele tinha seios... Desenvolvidos. Genicomastia. Hum? Genicomastia. É... Eu tinha lido uma outra expressão, mas eu... Provavelmente. Era megalogínico. Provavelmente alguma coisa outra. É. E não tinha pelos. Ele tinha algumas... Algumas coisas no aspecto físico dele lembravam um corpo mais feminino. Uma outra coisa que eu acho esquisita dele era uma... Admiração muito grande que ele nunca escondeu. É... Pelos arianos e pelos alemães, assim. Ele falava muito sobre... Chegava a ser um... Eu não posso falar que era um nazismo, porque... Até pela época. É, por tanto contexto e tal. Mas ele já tinha essa cultura. Não sei onde ele leu isso e tal, mas... E ele lia diversos livros e tal, mas ele tinha essa... Coisa de achar que uma pessoa loira, de olhos azuis, por exemplo, e bem clara, era superior. Eu também quero dizer que ele tinha um dente de ouro. Né? Que é... Uma coisa que também significa que eu tenho de maior valor estar aqui, né? É interessante como você conseguiu traçar esses paralelos com boca e dente pra eu conseguir fazer nada. Eu só fico pensando, gente cara louca, cara louca, cara louca. Assim, são ele era. Ele sabia a diferença entre certo e errado. É... Mas eu não sei se a gente pode dizer que isso é sanidade. Não, mas... É... Tu pode ter noção moral, mas... Sanidade... Ele entendia, fora do que ele acreditava como certo, como convencer pra poder ter aquilo que ele queria. Eu li um... O primeiro... O laudo psiquiátrico, na época, era diferente, né? A nomenclatura, tudo é diferente de hoje. Era muito mais relacionado a moral, a deficiências morais. O mais recente, assim, o mais recente, antes dele morrer, né? Que foi feito nele, chegou-se a um diagnóstico de que ele era esquizofrênico e paranóico. O que que você acha disso? Eu acho que é exatamente isso. É? Porque, assim, ele... Porque o esquizofrênico realmente ouve vozes. Ele ouve, ele ouve vozes. Vê vozes, sim. E ele nunca contestou essas vozes. Quando ele foi preso, ele tava no corcovado, completamente nu, pintado de amarelo. Dançando. Na frente de um menino amarrado a um tronco. Sequestrou uma criança, amarrou, ficou naquele delírio. E tem uma outra coisa nele que é interessante. Ele não cobria os rastros dele. Em todo lugar, em toda a área na mata onde achavam as vítimas, ele tinha rastros muito óbvios dele. Algum chapéu que ele usava. Porque ser pego ou não ser pego não era uma questão. Por causa dessa distância entre o que ele acreditava, né? Como religião, como certo e meta e propósito de vida. E a realidade, né? Então... Eu acho, a meu ver, que nem passava pela cabeça dele. Ah, a polícia vai... Sim, exatamente. E, assim, não me importo. Eu também quero dizer que teve uma época em que ele escreveu um livro, né? Que foi publicado em 1926, que chama Revelações do Príncipe de Fogo. Esse livro foi... grande parte dos exemplares foi queimada. Mas ainda resta um na biblioteca Mário de Andrade, na USP, em São Paulo. Então, assim, ainda não sabem, na verdade, se esse livro... Não tem certeza, né? Se esse livro foi ele que escreveu, ou se foi o primeiro dentista que ele dizia que ele era. Né? A gente achava uma coisa dele... Bate o USP, hein, gente? Todo mundo pega no livro. Não vão mais achar, né? Vai ter um bunde. É. Mas por que eu tô procurando esse livro? Vocês querem esse livro? Nunca saio daquilo. Olha a nossa... nossa ótica narcisista, né? É, a gente tá se achando demais. Mas é... E é um livro de cunho religioso, né? Sim. É religioso e delírio, né? Porque ele dizia que ele tirava as citações do livro de sonhos e da Bíblia. Então... Por isso que eu não acho que o livro seja do dentista. Eu acho que foi ele que escreveu, porque tinha muita coisa religiosa ali. Então... Também quero dizer que durante o interrogatório, o febrônio vagava sobre vários assuntos, assim, distantes daquilo que tava acontecendo e... E... E os investigadores chegaram a duvidar que aquilo era realmente delírio, né? Ou se tava sendo construído por ele só pra se livrar da pena. Mas, enfim... Eu... Eu, pessoalmente, acredito que era delírio mesmo. Eu... Eu acho... Eu acho... Motivos pessoais, também pessoais, que as duas coisas podem coexistir, sabe? Assim... Essa... A presença de uma esquizofrenia, ok. Mas a habilidade... Por outro lado, o que sobra aí, nesse outro... Nessa outra parte... Há uma habilidade de manipulação também muito grande. É... Então... Eu vejo isso... As duas coisas nele. Vejo mesmo as duas coisas presentes e... E convivendo, assim, dentro dele. Por isso até essa dualidade, né? De... Nossa... O que ele era? Sim. O que ele realmente tinha... Ele era, esquizofrenia? A gente nunca vai saber. Livros brasileiros, ainda... Os que conseguem sair de live pra cá, passar por todo o processo de... Tradução, pra publicação, são muito poucos. Então, obviamente, eles são mais superficiais. É... Eles tentam falar sobre vários assassinos e tal. Por isso que muitos dos livros que eu indico... É... São livros estrangeiros, mas é porque o pessoal quer se aprofundar. Pra se aprofundar, infelizmente, hoje no Brasil ainda tem poucos. E os que tem, vocês já conhecem. Muitos a gente já indicou. É... O que eu vou indicar aqui é... De todos os livros que eu já li sobre assassinos em série, que são... Dezenas. É o melhor livro que eu já li. É o livro que eu mais indico pra quem quer se aprofundar na parte da psicologia. Da investigação e da parte de traçar perfis criminais. Tá? Esse livro tem na Amazon, se eu não me engano. Tá? Ele se chama Profilers. E ele, na verdade, não foi escrito pra ser um livro. Ele é uma compilação de vários relatórios escritos por especialistas no assunto do FBI. Então, é... O assunto é... Assassinos em série. Quem são os caras que mais manjam disso no mundo? Esses caras. Eles vão escrever um relatório com uma linguagem muito simples, muito direta, muito detalhada, proficiente. Assim, qualquer pessoa entende mesmo. É... Para outros agentes do FBI entenderem do assunto e pra passar pra treinamentos que eles vão pra polícia. Ou seja, não tem como ser mais profundo do que isso. Tá? É... Então, o que que eu tenho aqui? Eu vou até... Aproveitar que eu já tô com o tempo e falar um pouco do conteúdo do livro. Mas, basicamente, você tem um capítulo sobre traçar o perfil criminal a partir da análise da cena do crime. Você tem os perfis dos agressores e o ponto de vista multidisciplinar, que é muito interessante. Você tem só um modelo de motivação para o homicídio sexual. Você tem várias formas de classificar cenas de crime e de homicídio e coisas muito mais específicas. Então, assim, esse é o livro que mais me ensinou de todos os livros que eu li. Assim, eu acho que se juntasse 20 livros que eu li sobre serial killers, esse me ensinou muito mais do que esses 20 juntos. Bom, hoje o livro que eu vou indicar é o Nati Morto, do Lorenzo Mutarelli. Eu tenho uma história pessoal com o Lorenzo Mutarelli. Ele... Eu julgo o Mutarelli meu padrinho de escrita, né? Porque quando eu escrevi o meu primeiro livro, o Relato Inspirado por Orelhas, eu tive a sorte de conhecer o Lorenzo e ele gostou do meu livro. Ele, inclusive, comprou vários livros para mandar para pessoas que ele conhecia. E ele é uma pessoa muito importante para mim. E eu acho ele um... Na minha opinião, né? É assim, é o escritor que eu mais gosto aqui no Brasil. E ele faz o que a gente chama de literatura de ficção transgressiva, que é, como algumas pessoas já nomearam, o que eu faço também. É... Esse é meu livro preferido dele, porque é muito dentro do inconsciente, da personagem também. É sobre um homem que ele vê, um fumante, ele vê nos maços de cigarro que ele compra no dia, um prenúncio de como a vida dele vai ser, como se fossem cartas de tarô. E ele chega ao ponto de ficar trancado num quarto de hotel, com uma cantora cuja voz só ele consegue ouvir. Então, é um livro muito introspectivo e muito interessante quando a gente pensa pelo lado psicanalítico. Essa é a minha indicação de hoje. Qualquer livro do Lourenço Mutarelli eu, pessoalmente, adoro. Então, eu acho que é um escritor que não se pode deixar passar. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio que fala de um cyberkiller brasileiro. E, se você gostou... Curta, compartilhe, comente. Nós gostamos muito de ter a resposta de vocês. E mandem perguntas pra gente, porque em breve a gente já vai ter o... Eu acho que o próximo já, né? O próximo programa. O programa a gente já vai pegar e responder todas essas perguntas e... Falar até de alguns outros assuntos e tal. Vai dar uma variada aí do conteúdo pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Até. É. Iêêê, terminou! Agora a gente vai... Que droga aí, Jata. Não dá uma graveta. Ah! Once in my lifetime. Eu acho que no season finale a gente tem que ter uma... Totalmente... Não improvisada, mas assim, sem uma saber... A gente tem que fazer uma entrevista uma com a outra, sem a uma... É, não faz a mínima ideia o que a outra vai perguntar. Deu de coisa. E bem menos. A gente traz o negócio, começa a beber. A gente não faz aquele joguinho de tequila, tipo, você erra, você tem que ver... Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de discagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado. Legenda Adriana Zanotto